O filme Os Crudes é uma animação que se passa na pré-história. De forma lúdica, fala da importância das mudanças impostas pela vida, quando o personagem principal deixa a caverna e vai morar na praia. O filme serviu para ilustrar a palestra, assumindo o protagonismo das mudanças, conduzida por Alessandro Garcia. Não é de hoje que se tem essa noção de que as coisas mudam, né? Já dizia assim o Heráclito, que é considerado um dos pais da dialética, que a única coisa permanente de fato no universo é a mudança. Nós temos duas alternativas em relação a isso. Ou nós somos protagonistas deste processo, ou a gente se permite vivenciar a mudança e mudar junto, ou a gente é atropelado por ela, porque invariavelmente a mudança vai ocorrer. Para o servidor do STJ, o gestor precisa deixar a zona de conforto e propor metas a serem seguidas. Sair dessa zona de conforto é difícil. Vejam que o Greg teve alguma dificuldade em relação a isso, né? Mas se não tivesse saído da zona de conforto, lá daquele cantinho, quem sabe seguro da caverna, eles não estavam morando na praia. Se nós ficamos parados, nós ficamos à margem da história. Então o processo de atualização, de propor novos desafios, né? De ter condição de envolver a equipe nos processos de aprimoramento do tribunal, isso é fundamental para que a gente tenha condição de avançar. Como chefe, Garcia acredita que para uma equipe crescer, a motivação é fundamental. Informar adequadamente, trabalhar de forma que a equipe esteja envolvida nos processos de tomada de decisão e na execução das atividades, isso faz com que haja uma visão compartilhada. E, portanto, todos caminham no mesmo rumo e com isso a gente consegue um ganho importante nos processos de gestão da organização. Luiz trabalha como chefe do setor de análise de despesas com o pessoal. O que mais chamou a atenção dele durante a palestra foi entender a importância do diálogo. Agora pretende levar o que aprendeu para o dia a dia. Eu acho essencial que em um caso de divergência, de desentendimento, a gente conversar com as partes, negociar e buscar um consenso para a resolução do problema. No final da palestra, música e dança ao som de metamorfose ambulante de Raul Seixas. Essa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô com a mente Tô com a mente